Olá pessoal, eu sou o Cristiano Rodrigues e agora nós vamos aprender a ajustar o tamanho da saída dos nossos arquivos aqui na nossa plotter de recorte. Então primeiramente, aqui no Corel nós vamos abrir o nosso plugin. Vamos criar um quadrado tamanho de 10x10cm. Agora vamos usar a ferramenta de cortar só que na forma plotter, não corte controle, sim corte plotter. Clicando aqui ela vai abrir essa janela pra nós, tá? A porta da minha máquina com 5, vou colocar aqui. Agora pessoal, a gente vai clicar em sente. Dessa forma a máquina está desenhando um quadrado exatamente 10x10cm. Com a ajuda de uma régua, nós vamos conferir a medida. Para fazer o ajuste, caso a medida da sua máquina não esteja correta, o procedimento é bem simples. No painel da máquina, vamos apertar Setup. Observe que nós temos duas carreiras de zero, tá? A primeira de baixo, nós vamos ajustar o tamanho na altura, através da tecla S mais e S menos. A gente, dessa forma, ajusta o tamanho pra mais e pra menos na altura. E os zeros de cima vai ajustar a largura, P mais e P menos, tá? Pra mais e pra menos aqui a largura, tá? Dessa forma a gente consegue garantir que o tamanho do nosso arquivo sairá com as medidas corretas na hora de fazer o corte, tá? Pessoal, é isso aí. Dessa forma nós conseguimos calibrar a nossa plotter. Eu aguardo você no próximo vídeo, onde nós vamos aprender a calibrar o red dot da máquina, tá? Nada mais é do que ajustar o laser da máquina, porque ele leia corretamente os pontos de origem da máquina. Muito obrigado, pessoal. Música 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 Música